Bom dia galera da Nossa Fita TV, nós estamos aqui em Atibaia, última etapa da Copa São Paulo de Mountain Bike Amador. A galera aqui já prontinha, o camarada aqui da Pedal Urbano já se hidratando aqui, se preparando, tomando uma bomba aqui, tudo bem. Então levanta a caminhão, tem que ficar bonito, é isso aí, é isso aí, o locutor segurando a onda aí, é isso aí, é isso aí. Só tem Paraipuna, aqui tem São Paulo, São Sebastião, tem quem tem São Paulo, tem São Paulo pra ganhar essa categoria ou não? A Copa que agora vem a ser nacional, estamos no Nojojo aqui diretamente de Lisboa, socando a Biela, e aí muchachos, é o gajo aqui mandando o gajo. Aí galera, nós na Fita TV, nós estamos aqui com o Nuno Jorge, confere? Confere. E vocês, pelo sotaque, imagina de onde veio, pode dizer, pode dizer, pode dizer, pode dizer. Eu tenho direitinho de Portugal, de Lisboa pra aqui. Rapaz, mas isso aqui você tá dando um prestígio pros brazucas aqui, meu? É, gente boa, tem que dar prestígio mesmo, tem que cativar as pessoas pra modalidade, que é uma modalidade importante, e tem que estar aí em cima. O pessoal tem que sair de casa, tem que levantar cedo e tem que ir no trilho. Tá, você percorrendo as tris aqui no Brasil, você já fez alguns rolês, alguns passeios, alguns treinos. É muito diferente de Portugal o circuito, a expectativa? Não, é bem parecido. É bem parecido, o pessoal anda bem, tira muito bem, em Portugal o nível é elevado, mas aqui também é muito elevado. O pessoal tá indo muito bem, tem que seguir assim. Você tem expectativa de subir no pódio, então? Não. Como não? Como não? Tendo expectativa de fazer... Esse português, ele é modesto, ele é modesto. Não, não, eu tenho expectativa. Não acredito muito no cara, não. Nuno, boa sorte pra você. Minha expectativa é fazer uma boa corrida, chegar inteirinho e estar com os amigos e rir bastante depois no almoço, depois da corrida. É, porque se você ganhar, cara, você vai pagar a bacalhada, tá certo? Tá certo. E aqui a bacalhada é uma porretada, é caro pra caraca, meu. O bacalhau aqui não é preço de manteiga, não, aqui, viu, meu? Fique esperto. Valeu, valeu, valeu. Vamos lá do fim do mundo e estamos aqui, se segurando a hora. E aqui nós vamos conferindo minutinhos antes da largada. O pessoal aqui vai se hidratando, tomando gel. Tomando gel e tal, e aí? Vambora, vambora, vambora. O cara se hidratando aqui, tomando gel. Tudo bem, garoto? É, o cara já vai largar aqui, socando. Todo mundo tá parado. E aqui, tudo bem? E aqui tá os veteranos com as criançadas e não sei o quê. É, tá certo, olha lá. O camarada com a camisa da Escola de Soco Bikers e a turma aqui já tá animadão, ué. Pode se posicionar, pode se posicionar. Olha só, alemão do Big Brother. Tudo bem, por exemplo? Olha aí. Pode se posicionar tranquilo. A Roseli aqui, Souza, prontinha pra socar bota. Agradecer o pessoal do trânsito aqui da STT de Atibaia, fazendo um serviço com a gente aí, dando um apoio legal. Pelo horário de Brasília, marca nove horas em ponto. Pessoal que tá pronto pra tirar as fotos aí, tá aí pra colocar no blog, no site, no Facebook. Olha lá, olha lá, Brasil, ziu, 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 ziu. Gente, alguém conhece o Jailson Vieira aí? Alguém conhece o Jailson Vieira? Ele não chegou ainda. Vamos ao seu cabota, vamos ao seu cabota. Você lembra aqui, o cara todo é amarelinho, da física aqui, se alimentando. Bom dia. Jailson Vieira, por favor, Jailson Vieira de São Paulo. Com parceiro na tela, ali na barraca da Soco Bikers para regularizar. Olha aí, garoto, beleza? Vamos ao seu cabota. Muito bem. Seu esquema para você poder correr. Jailson Vieira. Com plaquinha numerada, diz que vai ganhar, já ganhou. Olha aqui, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Pessoal, todo mundo querendo filmar, olha só. A concorrência aqui tá brava. É, e aqui já mais no fundão, aqui na alegria, cuidando da Alejandra, aqui. Eu sou muito corajoso, eu sou muito corajoso. Pronto para mais um treinamento da dupla por um fio time? Embarada, pronta. Ao Brasil Ride? Tô animada. É, nós na fita, tudo bem, garoto? Você tá com essa cabeça da Ximena aí, é muita responsa, hein, meu? É, você não pode quebrar, hein? Ximena não quebra, hein? Olha lá. Muito bem. Aqui nós temos uma aqui, mais uma dupla aqui, camarada passando por aqui. A garotinha chegando, tudo bem? Tudo bem, Cristiane? Tudo, Jorge? A expectativa de ganhar a prova? A gente tá aqui para participar, a primeira vez que eu participo esse ano do campeonato. Começando agora o mountain bike, vamos ver o que me aguarda. Que maravilha, a primeira vez, a gente nunca esquece, hein? É, seguração, é de aqui, nós estamos se preparando, tudo bem? Vamos fechar com você aí, tudo beleza? Você tá armado, com GPS, com farol, quer dizer que se você der um perdido, você chega na segunda e chega feliz. Chego em casa. Muito bem. Última etapa da Copa São Paulo de Mountain Bike daqui em Atibaia. Que coisa linda. 56 quilômetros de pôr emoção e adrenalina. É isso aí. E aí, vamos conferir aqui os últimos momentos. Antes da largada, compressor aqui. Falando alto, não sei o que lá. Então, aqui, nós conferimos os últimos momentos aqui antes da largada. Olha que maravilha. E aí, vamos conferir aqui. E aí, vamos conferir aqui.